Hoje eu vou falar sobre um dos principais criminosos do início do século XX, vamos conhecer o caso de Landrou, o barba azul de Gambert. Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e você tá no Cafezinho Francês, mais no Cafezinho Francês Investigação, um quadro especial aqui do canal, onde eu falo sobre crimes reais, crimes que marcaram a história da França, a história da Europa, e se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, deixa pra mim também o seu like no comecinho desse vídeo, que é muito importante pra divulgação do canal e impulsionar esse vídeo também pra mais pessoas. Você que é meu parceiro de toda semana já sabe, já deixa aí o seu joinha. Gente, hoje eu vou falar sobre o caso Landrou, que ainda é muito conhecido, causa muita polêmica, ele foi o primeiro assassino em série aqui da França. E olha, pega lá o seu café, porque esse caso vai ser longo, detalhado, mas pra entender toda essa história, eu preciso te contar desde o princípio. Henri Desiré Landrou, nasceu no dia 12 de abril de 1869, aqui em Paris, proveniente de uma família bem modesta. O seu pai era motorista e a sua mãe era passadeira. A família morava no 19ème arrondissement de Paris, que é um quarteirão assim bem popular. O Henri era o filho caçula do casal e ele foi uma criança muito esperada, tanto que o segundo nome dele é Desiré, que quer dizer desejado. E apesar da sua infância ter sido bem simples, ele era bastante amado pelos pais, ele frequentou a escola, uma escola de padres, e ele era um menino muito inteligente, se interessava muito por matemática, sabia desenhar, tinha ótima aptidão ali em desenho e gostava também de música. Ele cantava no coral da igreja e chegou até a ser coroinha. Ele gostava tanto da igreja e da religião, que os seus pais pensaram até que ele podia virar um seminarista, né, virar um padre. Mas conforme ele foi crescendo, na adolescência, ele começou a se orientar mais pelas artes e ali pela arquitetura, tanto que o desejo dele era fazer uma faculdade de arquitetura. Infelizmente isso não acontece, ele não entra na faculdade, mas ali em 1889, ele estava com 20 anos, ele acaba arrumando um emprego de assistente de arquitetura numa empresa da área. Nesse mesmo ano, o Henri conhece uma jovem de 19 anos, chamada Marie-Catherine Rémy. Ela também vinha de uma família modesta e logo os dois engataram ali um namoro. Em 1891, nasce a primeira filha do casal, mas nesse meio tempo, o Henri é chamado para fazer o serviço militar obrigatório e ele é obrigado a se afastar, ele fica durante três anos numa outra cidade, chamada Saint-Quentin. E ele é um bom soldado, ele chega até o posto de sargento, mas na verdade ele não gostava do exército, então depois que terminou o serviço militar obrigatório, em 1893, ele volta para Paris e acaba regularizando ali a sua vida com a Marie-Catherine, eles se casam, ele assume a paternidade e nos próximos anos eles vão ter quatro filhos. Bom, então assim que ele volta para Paris, ele tem que sustentar a sua família e para isso, como ele não tem formação nenhuma, ele vai trabalhar em qualquer tipo de emprego, contador, carpinteiro, encanador, faz tudo. Ele é um cara que está sempre infeliz no trabalho, ele não sabe o que ele quer muito da vida, então ele fica pulando de trabalho em trabalho. De 1893 até 1900, ele vai mudar de trabalho umas 15 vezes e ele também vai se mudar constantemente de casa, mesmo em Paris mudando de quarteirão para quarteirão e também mudando de outras cidades de Paris para cidades mais periféricas. Então a sua família era bastante instável. O Henri não gostava muito de trabalhar aquele trabalho fixo, mas ele era uma pessoa muito inteligente, ele falava muito bem, ele se vestia muito bem e como ele precisava sustentar a sua família, mas não parava em emprego nenhum, pouco a pouco ele começou a se enveredar ali pelo caminho do crime, aplicando pequenos golpes aqui, acolá. Um dos primeiros golpes que ele aplicou foi supostamente criar uma fábrica de bicicletas. Então ele fez o desenho da bicicleta, ele mesmo desenhou e ele anunciou, ele colocou esse desenho no jornal falando que era uma fábrica nova de bicicletas, que eles estavam desenvolvendo essa linha e que a nova fábrica já estava aceitando os pedidos e que os interessados em comprar a bicicleta deveriam então enviar um terço do valor pelo correio e já fazer o pedido que isso seria anotado e futuramente então a bicicleta seria enviada para o comprador. Bom, imaginem o que aconteceu, ele recebeu várias cartas com dinheiro, pegou toda essa grana e sumiu no mapa. O Henri era um vigarista profissional e também mitomaníaco, então ele sempre inventava para as pessoas que ele tinha ótimos trabalhos, que ele era arquiteto, que ele fazia parte de projetos incríveis. Mesmo para a esposa dele, ele contava que ele trabalhava numa empresa que fazia projetos para outras empresas, ele inventava muitas coisas. Mas ele era tão persuasivo, ele falava com tanta convicção que ele acabava convencendo as pessoas e passando uma credibilidade de que realmente ele era uma pessoa importante. Então ele vai sobrevivendo e sustentando a família aí de golpe em golpe, só que ele é preso algumas vezes, vai para a cadeia, fica por um tempo, depois é solto, aplica novos golpes, vai para a cadeia de novo e durante muito tempo a vida dele segue assim. A partir de 1914, o Landru vai ter uma ideia de gênio. Ele vai publicar anúncios na sessão de casamento, nos jornais, dizendo que ele é um homem solteiro, que procura um relacionamento sério com mulheres solteiras ou viúvas. Então ele vai fazer diversos tipos de anúncio, mudando uma coisinha aqui e ali. Então uma hora ele diz que é solteiro, outra hora ele diz que ele é viúvo. Então ele vai usar nomes diferentes, como Dupont, Frémier, Guiê, enfim. Ele tinha mais de 90 nomes diferentes para esses tipos de anúncios. Então qual é a ideia? Ele quer atrair mulheres, principalmente as mais ricas, para obter proveito financeiro, para tirar uma graninha aqui e ali, roubar alguns objetos. E essa é a ideia central do Landru. Ele foi muito inteligente no período ali que ele escolheu para fazer esses anúncios. Por quê? Era um período de guerra. Então muitas mulheres estavam perdendo os seus maridos ali no front, ficando viúvas. E naquela época ficar viúva era muito mal visto pela sociedade, né? O bom mesmo era ter um marido, alguém que estivesse ali, que desse suporte. Às vezes a mulher podia até ser mais rica que o marido, mas não importava. O importante era ter um marido. E também existiam algumas mulheres solteiras, mais velhas, que não conseguiam casar. Então também era interessante para esse tipo de mulher responder a esses anúncios. E vai dar muito certo. O Landru vai receber um monte de carta e ele vai fazer uma triagem. Ou seja, ele vai selecionar meticulosamente o tipo de mulher que ele quer. Então as cartas de mulheres mais pobres ele já descarta de vez. Tinha as potencialmente ricas e as ricas. E assim ele ia marcando encontro com essas mulheres para conhecê-las e para poder tirar mais informações e saber se ele poderia sim tirar um proveito financeiro. Isso explicado, então a gente vai avançar até o ano de 1917 na cidade de Gambé. Uma cidade que fica a 74 quilômetros de Paris. Então hoje daria uma hora e vinte, uma hora e meia de carro. Até hoje é uma cidade bem pequenininha. Imaginem, naquela época era menor ainda. Então no começo de outubro de 1917, o prefeito dessa cidade vai receber uma carta de uma certa Madame Bolet. Ela pergunta se eles podem dar algum tipo de informação sobre a sua irmã, Madame Colombes. A carta diz que essa senhora partiu para viver em Gambé com seu noivo, um tal de Monsieur Frémier. Como eu disse antes, o período era bem tenso. Eles estavam vivendo a Primeira Guerra Mundial. Então o prefeito leu a carta e achou que assim, o sumiço de uma mulher não era muito importante em vista do que estava acontecendo ali no mundo. Então ele simplesmente pega essa carta e arquiva e deixa por isso mesmo. Dois anos mais tarde, em 1919, esse mesmo prefeito vai receber uma carta da parte da Madame Lacoste. Ela vai perguntar se por acaso ele tem alguma notícia de uma tal Madame Buisson, que era sua irmã e que ela estava desaparecida depois de partir com um tal Monsieur Frémier para viver em Gambé. Em 1919, a guerra já tinha terminado. Então ele deu uma atenção maior para essa carta e se lembrou que ele tinha recebido uma carta parecida. Então ele vai lá nos arquivos, procura essa carta e compara as duas e vê que as pessoas estão falando da mesma pessoa, o Monsieur Frémier. Só que não tem nenhum Monsieur Frémier na cidade. Então ele toma uma decisão até bastante inteligente. Ele coloca as duas famílias em contato, uma com a outra e aconselha que juntas as duas famílias procurem a delegacia de Paris para prestar queixa de desaparecimento dessas senhoras. Bom, mas acontece que em uma das cartas a mulher se referiu a um homem branco de altura mediana que tinha uma barba longa e bem preta, tão preta que tinha um tom até azulado, como se a sua barba fosse azul. E quando ele leu essas características físicas, ele se lembrou de um senhor que morava ali na entrada da cidade, que era uma pessoa assim bastante misteriosa, só que ele não chamava Frémier. Bom, então em Paris as famílias vão falar com o delegado que resolve começar a investigação indo até Gambé para saber sobre esse tal senhor barbudo. Então ele vai até a cidade e começa a interrogar os vizinhos, enfim, os moradores, para saber se alguém já viu uma pessoa com essa descrição. E alguns moradores dizem que sim, que existe um senhor que mora ali na entrada da cidade, né, ou seja, a casa dele fica mais afastada, não fica no centro, que ele é uma pessoa bastante misteriosa, que não conversa muito com as pessoas e que ele alugou a casa do Messier Trick. Então o delegado, o investigador, vai até esse Messier e pergunta se realmente a casa está alugada e para quem ele alugou. E o senhor responde que ele alugou para o Messier Dupont. Obviamente eles vão até a casa, tentam ali bater para ver se tem alguém, não tem ninguém na casa e ele então continua pegando os depoimentos das pessoas. Então elas vão falar que esse homem é esquisito, que logo que ele chegou na cidade, ele mandou entregar na casa um fogão imenso, um fogão de ferro e bastante carvão. Bom, naquela época eram aqueles fogões antigos que tinham que colocar carvão ou lenha para espintar o ferro e poder fazer a comida. Então ele pediu para entregar esse fogão na casa dele. O pessoal também falou que depois que o Messier Dupont começou a morar na casa, as janelas sempre ficavam fechadas. Nunca ninguém via o que se passava por ali, não tinha ninguém na parte da frente ali do jardim. E também contaram que de vez em quando saía da chaminé da casa uma fumaça muito preta, bem escura e com cheiro de podre. Outra coisa que falaram é que esse Messier Dupont sempre chegava na cidade acompanhado de mulheres diferentes. Às vezes eram mulheres mais velhas, outras mais mocinhas. Mas um detalhe importante, ele chegava acompanhado, só que quando ele voltava ele saía sempre sozinho. Bom, diante de todo esse cenário esquisito, o delegado investigador fala com o procurador da república que decide que essa investigação tem que ser maior, mais aprofundada. Então ele vai passar a investigação para um grupo chamado La Brigade de Tigres, que era uma equipe bem forte, especial para fazer esse tipo de investigação e ela era liderada por Jules Bellon. Quando esse caso chega para o Jules, a primeira coisa que ele faz é ir até o prédio onde moravam as madames, né? A Colombe e a Buisson, para saber ali da concierge, que na verdade é a síndica do prédio, que normalmente sabe de tudo, se ela já tinha visto esse tal Messier Frémier. E as duas concierges dos prédios falam que sim, que elas já tinham visto esse senhor. Ambas falam que ele era noivo da madame Colombe e da madame Buisson e que as duas partiram ali para morar em Gambé ou na Provence. E ambas falaram que o Messier Frémier sempre voltava no apartamento e pedia a chave ali para a concierge, dizendo que ele precisava pegar alguma coisa a pedido da senhora Colombe ou da senhora Buisson. e que ele sempre partia às vezes com objetos estranhos, tipo abajur, quadros, tapetes, roupas, chapéus, coisas assim esquisitas, né? Para que alguém vai querer levar um abajur para outra casa? Estranho. E quando ele ia embora, ele sempre falava Ah, olha, a madame Colombe mandou lembranças e disse que está tudo bem. E para outra também falava sempre a mesma coisa. Em abril de 1919, uma amiga da madame Buisson, até então desaparecida, viu o noivo dela saindo de uma loja acompanhado de uma senhorita, assim, um pouco mais jovem, devia ter por volta de 26, 27 anos. E essa mulher o reconheceu imediatamente, porque ele tinha uma figura bem marcante, né? Ele era careca, tinha a barba bem comprida, então ela teve certeza que se tratava do Messier Frémier. Essa amiga, então, vai direto para a delegacia e conta que ela viu o noivo da madame Buisson saindo acompanhado de uma loja de porcelanas que chamava Ollion de Fayence. Era uma loja bem conhecida na época. O Jules Bellin vai até a loja e conversa com o vendedor que se lembra dessa pessoa, desse homem barbudo, acompanhado de uma moça. Ele se lembra e ele pega na caderneta e vai olhar, então, que esse senhor, que é chamado Messier Guillet, comprou um conjunto de porcelanas e pediu para entregar na 76 Rue Rocherchoir. O inspetor vai até esse endereço, só que já está super tarde, então ele não pode interrogar ninguém à noite. Ele resolve passar a noite lá, ficar em frente ao prédio e, de manhãzinha, ele, então, toca ali no prédio para tentar falar com esse Messier Guillet. E a concierge informa que o casal, né, o Guillet e a sua esposa saíram para uma viagem de férias e que eles vão voltar só em uma semana. Então, nos próximos dias, os inspetores policiais vão fazer plantão na frente do prédio para ver se eles encontram o tal Messier Guillet. No dia 11 de abril de 1919, às 11 horas da noite, a concierge sai do prédio, vê o inspetor e vai falar para ele que o Messier Guillet já voltou de viagem, então, ele já está lá no prédio. Só que são 11 horas e, pela lei da época, ele não podia nem interrogar e nem prender ninguém à noite. Então, para não perder o cara de vista, ele decide passar a noite em frente à porta do Messier Guillet, sentado mesmo, sim, em frente à porta. Então, às 9 horas da manhã, ele já tem um reforço ali de outros policiais, eles tocam na porta e chamam o Messier Guillet. Eles escutam alguém, assim, meio reclamando lá dentro, escutam os barulhos, eles insistem e a pessoa lá dentro responde vão embora, eu ainda não estou acordado, estou de pijama. Então, eles insistem e falam ah, a gente veio por causa de um anúncio de um carro, enfim, eles inventam uma história para não dizer que eles eram policiais e, depois de bater muito na porta, o Messier Guillet finalmente abre e aí eles se identificam como policiais. Então, eles entram ali meio abruptamente para surpreender o Guillet e começam já a fazer algumas perguntas e, de repente, entra na sala uma jovem vestida somente de pé no ar e o seu nome era Fernand Segret. Então, eles esperam o Guillet trocar de roupa para levá-lo até a delegacia. Chegando lá, ele é revistado. Então, dentro do bolso do paletó, eles acham alguns trancos e também acham duas cadernetas que eles deixam ali de lado. Bom, então, aí o delegado já começa a interrogar, perguntar se ele conhece a Madame Collomb e a Madame Buisson que ele recebeu uma queixa de desaparecimento e que a pessoa, então, se chamaria Messier Frémier. E ele responde, eu me chamo Lucien Guillet, eu nasci em 1864 na cidade de Rocrois. E o delegado insiste e pergunta, você não conhece essas senhoras? Ele diz que não, que nunca ouviu falar, que não sabe quem é. E ainda ele é irônico, falando, se essas mulheres estão desaparecidas, não é pra mim que vocês têm que perguntar. Vocês são a polícia, vocês têm que investigar. Enquanto o delegado fica ali fazendo as perguntas do interrogatório, o Júlio Belão volta, então, pro apartamento lá na rua Echuchua e ele tenta pegar alguma coisa que dá um indício, alguma prova de que ele conhece essas mulheres. E ali no apartamento, fuçando por tudo, ele acha um recibo de pagamento de uma garagem que fica em clichê, no nome de Landau. Então ele vai pra garagem pra ver o que tem lá dentro. E quando eles conseguem abrir a garagem, eles encontram uma infinidade de objetos que possivelmente são roubados. Então tem tapete, quadros, abajurs, roupas femininas, perucas, chapéus, eles acham até uma dentadura. Porém, a coisa mais interessante que eles acham é uma mala contendo vários arquivos, vários fichários com nome de pessoas escritas. Porque o Landau, ele era extremamente meticuloso, ele era uma pessoa organizadíssima. Então ele fez todo tipo de anotação sobre os seus casos amorosos e anúncios e estavam todos ali nessa mala. Então o Jules Bellin pega todos esses documentos e vai para a delegacia. Só que antes ele tem uma intuição que é de passar no Serviço Antropométrico de Surreté Generale. Que na verdade era um escritório cheio de arquivos de caixas com fichas dos criminosos ali da época. Então ele vai ver se por acaso esse Landau que era o dono do recibo tem alguma ficha na polícia e o que que ele descobre que o nome verdadeiro daquele homem que estava sendo interrogado não era nem Frémier e nem Guier era Henri Desirer Landru e que ele já tinha sido acusado oito vezes por fraude e abuso de confiança. A ficha realmente não deixa dúvidas tem a foto dele ali então ele tem certeza que aquele homem é o Henri Desirer Landru e que ele é um foragido da polícia. Bom então lá na delegacia com a mala cheia de documentos e mais a ficha criminal o Landru realmente é obrigado a assumir sua verdadeira identidade. E ele fala tá bom tá bom vocês me pegaram eu sou Henri Desirer Landru mas eu não tenho nada a ver com o sumiço dessas mulheres então vocês tem que dar algum indício de que eu sou culpado eu não tenho nada a ver com essa história gente só lembrando que o Landru era casado com a Marie Caterine mas quando ele foi preso ele estava com a Fernande Segret ou seja ele estava com uma amante num apartamento que ele alugava pra ela e que ele tinha mobiliado interino pra ela na delegacia o interrogatório tá ali firme eles querem mesmo saber tirar uma confissão ali do Landru só que ele é muito bom de lábia bom de bico né fica enrolando os policiais até 10 horas da noite quando ele diz que está com fome que ele precisa jantar e acreditem os policiais trazem pra ele um pedaço de frango vinho e café e quando dá meia noite ele simplesmente baixa a cabeça ali em cima da mesa e começa a dormir às 6 horas da manhã do dia seguinte então ele acorda pede café com croissant e é atendido só que os policiais já estão sem paciência eles querem saber onde estão essas mulheres e aí o Landru vai jogar mais uma ironia e vai falar não vou falar sabe por quê porque vocês tem que respeitar les murs de la vie privée ou seja respeitar os muros da vida privada o que eu faço dentro da minha casa só diz respeito a mim eu não tenho que contar nada pra vocês os policiais então pegam e levam ele pra cela e deixam ele por lá porque dali não vai sair nada como o Landru não fala nada os policiais resolvem então dá uma olhada naquelas cadernetas que eles acharam nos bolsos do paletó e aí eles descobrem que uma caderneta é uma espécie de livro de contabilidade onde está marcado algumas coisas do tipo 1918 venda mesinha 5 francos venda tapete 8 francos e por aí vai e a outra caderneta na verdade é uma espécie de agenda de encontros onde ele marca ali todos os encontros que ele tem num dia e qual é a data e aí eles se deram conta que ele se encontrava com 6 ou 7 mulheres por dia em todos os cantos de Paris e ali vasculhando entre as folhas da caderneta eles vão descobrir uma folha onde tem uma lista com 11 nomes e entre esses nomes estão Colom e Busson então eles começam a se perguntar será que esses 11 nomes são 11 mulheres desaparecidas? então o inspetor Júlio Belan pega o Landru e vai até a casa lá de Gambé a casa que ele alugou pra fazer uma revista geral então eles vasculham ali por tudo e de repente no jardim eles acham ali embaixo de umas folhas o esqueleto de 3 cachorros e eles ainda tem no pescoço a corda que os estrangulou então ele questiona o Landru o que que aquilo tá fazendo ali e ele fala ah na verdade foi uma senhora que pediu pra eu dar um jeito nos cachorros porque eles estavam custando muito caro pra ela e aí o Júlio Belan pergunta mas quem é essa mulher? qual é o nome dela? e o Landru solta a famosa frase que ficou conhecida ali nos jornais ou seja os muros da vida privada não vou responder nada eu não tenho que te dar satisfação se vocês já viram outros vídeos meus aqui do canal sabem que a mídia ali na Belle Epoque 1900 vendia muito jornal com história policial então é claro que esse caso ficou muito conhecido então a essa altura os jornais já estavam fazendo dessa investigação desse caso uma novela midiática e a foto do Landru já tinha aparecido por tudo que era jornais de Paris da França e até da Europa por conta disso no dia 16 de abril uma mulher se apresenta ali na delegacia falando que reconheceu a foto do Landru mas que pra ela ele chamava Messier Dillard e que ele havia conhecido a sua irmã Madame Coucher e que ele prometeu casamento que eles ficaram noivos e que então ela a Madame Coucher e o seu filho de 15 anos se mudaram com o Messier de lá pra uma outra cidade chamada Vernouillet a mulher disse que isso tudo aconteceu em 1915 então fazia 4 anos que ela não tinha contato com a irmã ali na caderneta tinha o nome Coucher e na linha de baixo estava escrito JID então eles deduziram que seria a Madame Coucher e o seu filho então os policiais perceberam que 4 vítimas já tinham sido identificadas mas ainda faltavam 7 nomes daquela lista como eu disse os jornais faziam disso uma novela e todo dia tinha atualizações sobre a história só que nesse caso a imprensa vai ter um papel muito importante pra elucidar o caso porque a polícia começou a receber centenas de cartas e eram pistas que deveriam ser investigadas só que então o que a polícia fez eles não divulgaram aquela lista então quando eles recebiam alguma carta que tinha um nome que estivesse ali na lista eles sabiam que a pista era boa e daí sim eles iam lá investigar e pouco a pouco as vítimas começaram a ser identificadas então agora eu vou contar pra vocês brevemente quem elas eram Maria Angelique Guilham uma senhora por volta de 50 anos que era viúva tinha sido doméstica mas herdou 20 mil francos do seu marido ela também queria refazer a sua vida com um novo amor e por isso respondeu o anúncio o nome dela não estava na lista mas os policiais acharam o nome de Crozatier que era na verdade o endereço dela ela morava na rua Crozatier Marie Therese Marchadier uma mulher de 39 anos que tinha sido uma cortesã e que estava à procura de um relacionamento sério porque ela queria deixar essa vida de prostituição e era ela a dona dos três cachorrinhos enterrados no jardim André N. Babelé a vítima mais nova ela tinha apenas 19 anos foi vista pela última vez em Gambé em 1917 sua mãe procurou por ela desesperadamente em hospitais em microtérios mas em vão ela nunca foi encontrada Louise Josephine Jam que trabalhava num ateliê de costura ela estava se divorciando quando conheceu o Landru se apaixonou por ele e depois desapareceu um nome na lista está escrito como Avre era na verdade a cidade que morava Berthe-Anne-Eon Anne-Marie Pascal uma jovem moça que morava em Versalhes a última vítima a ser identificada na verdade está escrito Brésila que é Brasil e aí eu me perguntei será que o Landru fez uma vítima brasileira? na verdade ele estava se referindo a Therese Labordeline que nasceu em 1868 em Buenos Aires e ele escreveu Brasil então a gente não sabe se ele errou ali geograficamente se ele pensou que Buenos Aires ficava no Brasil ou se ele colocou Brasil porque era América Latina e aí Buenos Aires Argentina Brasil América Latina bom não sabemos mas enfim ela era Argentina num período de 4 anos o Landru encontrou 283 mulheres assassinou 10 e ainda assassinou o filho de uma delas ninguém tinha dúvida que ele era um serial killer mas tinha um problema nenhum corpo tinha sido encontrado então a polícia resolve novamente voltar até a casa de Gambé mas dessa vez com um médico legista que vai investigar melhor ali o jardim e é no jardim que ele encontra umas cinzas estranhas contendo pedaços de ossos e também no forno ele vai encontrar cinzas e pedaços de ossos então ele leva todo esse material até o laboratório para ser analisado o relatório de análise então vai revelar que entre as cinzas do forno e do jardim haviam um quilo e meio de restos de ossos e dentes de origem humana 996 gramas de restos de crânios humanos 187 ossos foram identificados e o legista estabeleceu que esses ossos vinham de três crânios seis mãos e cinco pés provenientes de três cadáveres diferentes e eles ainda acharam restos de ossos que correspondiam a um quarto cadáver os policiais concluem que o Landru tem um modus operandi bem preciso ele conhece as mulheres demonstra ali estar interessado ganha confiança delas promete casamento promete uma vida melhor ele convida essas mulheres no início para ir até a cidade de Véanuiê e depois as últimas vítimas foram ali na cidade de Gambé e chegando na casa ele as envenenava ou então as sufocava e depois ele cortava o corpo dividindo em várias partes e colocava tudo isso dentro do forno e é por isso que as pessoas falavam que saia da chaminé uma fumaça preta e com cheiro de podre as outras partes dos corpos que não foram encontrados os policiais deduziram que o Landru jogou no lago ou então enterrou na floresta que ficava ali próximo da casa aí tudo começa a fazer sentido porque na caderneta de contabilidade tinha objetos que eram vendidos e provavelmente eram esses objetos tirados dessas mulheres mortas isso também explicava porque que o Landru na época Dupont chegava sempre acompanhado de uma mulher mas ele sempre voltava sozinho obviamente ele queimava todas as mulheres no forno da própria casa gente essa investigação foi super longa durou dois anos e mesmo que nenhum corpo inteiro tenha sido encontrado ele foi acusado de assassinato e o julgamento começou no dia 7 de novembro de 1921 na corte de Versalhes o presidente da corte era o Messier Gilbert e o advogado de acusação era Robert Godefroy a defesa foi feita por Vincent de Moreau Jaffery quem já acompanha aqui o canal vai lembrar do nome desse advogado que já era bem famoso e que defendeu a Louise Bassarrabot mas na verdade o caso do Landru veio antes do da Louise vou deixar essa história aqui no card depois que você terminar esse vídeo aqui você vai lá e assiste o caso da Louise Bassarrabot bom o julgamento vai ser um verdadeiro circo o Landru ele se levanta várias vezes para se defender sozinho ele é super arrogante ali com a corte ele faz várias piadas com as vítimas e acreditem que a plateia ri a audiência que está ali ri acho engraçado ele faz tanto isso ao ponto do presidente da corte dizer que se as pessoas não parassem de rir que todo mundo ia sair dali e ninguém ia ver mais nada na plateia tinham várias celebridades assistindo a esse julgamento vários atores cantores então realmente era um espetáculo a promotoria tem uma atitude extrema ela vai expor o forno utilizado para queimar as vítimas no meio da sala de julgamento como forma de sensibilizar o júri o advogado de acusação diz que quatro vítimas foram mortas na primeira casa a de Villanui e sete vítimas foram mortas na casa de Gambert no dia 22 de novembro de 1921 a Fernande Segret que é a amante do Landru então vai depor a favor dele então ela vai contar como eles se conheceram vai dizer que eles se conheceram ali no trem e que depois de algumas conversas eles simplesmente se apaixonaram ela vai dizer que pra ela ele era um homem muito carinhoso um homem dedicado uma pessoa normal que ela nunca imaginou que ele pudesse cometer assassinatos e que ela acreditava na inocência dele e mais que ele era o amor da vida dela o processo vai durar vários dias e ali nas considerações finais o advogado do Landru o Morreau de Aferri ele vai dizer que na verdade essa acusação é muito fraca porque nenhum corpo foi encontrado e que pra uma pessoa ser considerada morta pela lei ela deveria estar desaparecida durante 30 anos e que não era o caso daquelas mulheres e no final ele vai dizer e se eu dissesse pra vocês que 11 pessoas vão entrar agora por aquela porta ali e ele aponta pra porta de entrada da sala do tribunal e fala abram a porta e aí nessa hora todo mundo vira a cabeça então ele vira e fala tá vendo vocês todos não estão convencidos de que meu cliente é culpado porque se vocês tivessem certeza ninguém teria virado a cabeça pra ver se as pessoas iam entrar só que aí o advogado de defesa o Godfoy vai ser muito sagaz e ele vai falar todo mundo virou a cabeça menos o seu cliente o Landrou foi o único que não virou a cabeça e aí então tá assumida a sua culpa no dia 30 de novembro de 1921 depois de duas horas e meia de deliberação os jurados voltam então com o veredito Henri Desiré Landrou é considerado culpado e ele pega a pena máxima a pena de morte por guilhotina então no dia 24 de fevereiro de 1922 Landrou é executado por guilhotina em frente a prisão de versários gente eu sei que esse caso foi longo mas ele é icônico e ele fascinou a opinião pública da época e continua atraindo as pessoas até hoje vários filmes foram feitos sobre o Landrou Charlie Chaplin o interpretou em 1947 num filme chamado Messier Veldu em 1962 o ator francês Claude Chabot também o interpretou o último filme realizado foi em 2005 e foi feito por um canal de TV e vocês puderam ver algumas imagens que eu coloquei desse filme durante aí todo o vídeo Henri Desiré Landrou era um homem inteligente charmoso que poderia ter sido várias coisas na vida dele poderia ter seguido vários caminhos diferentes mas na verdade ele preferiu ser um vigarista e um serial killer bom gente então é isso me diz aí nos comentários o que você acha dessa história toda porque eu quero saber se você gostou desse vídeo deixa pra mim o seu like se inscreve no canal se você ainda não for inscrito porque toda semana eu posto um vídeo novo por aqui aproveita também me segue lá no Instagram arroba cafezinho francês eu fico por aqui bisous au revoir tchau